Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUS, hoje para um gameplay, um gameplay solo, eu vou jogar uma partida solo do Seven Breeds, vídeo que a gente recém lançou, o vídeo de regras, ele está em financiamento coletivo aí no Kickstarter, eu vou deixar o link do vídeo de regras para vocês. O jogo é do Home Holiday, ele liberou para nós aí o material, ele é editor para a gente poder fazer esse vídeo. E também vale lembrar que ele vai vir para o Brasil pela Fanbox, via o Kickstarter, então a gente vai pagar só o frete aqui dentro, não vai ter taxa, não vai ter nada, vai estar garantido o preço do jogo. Então, dá uma olhada aí no link do Kickstarter e tudo mais e acompanha o gameplay do jogo solo. Vou jogar eu contra o Euler, uma honra, um matemático estar jogando contra o Euler aí, que eu vou ter uma inteligência artificial que vai selecionar alguns dados ali como se fosse um jogo de dois jogadores. Vamos ver o que vai acontecer, se eu vou ganhar ou perder, eu não consegui ganhar ainda, é bem desafiador esse modo solo aí. Vamos lá, vamos para o jogo, valeu! Muito bem, pessoal, então a gente vai jogar aqui o Seven Breaks, tá? No modo solo. As configurações do jogo são idênticas à de um jogo para dois jogadores, então estão aqui os dadinhos, vou deixar eles aqui em cima dessa pontuação por enquanto, porque a gente não vai usar ela agora. Mas, então, o que é o setup para dois jogadores? Primeiro a gente vai marcar aqui quantas rodadas vai ter o jogo, então, cada turno vai ter duas rodadas, ou melhor, cada rodada vai ter dois turnos, então a gente vai deixar aqui dois passinhos vazios, que é como se fosse nós e o Euler. Nós vamos escolher o nível de dificuldade que tem, de acordo com essa tabelinha aí que está aparecendo para vocês na tela, tá? Eu vou escolher uma dificuldade 2, que eu já achei bastante difícil, eu vou começar aqui, ó. Dificuldade 2, esse quadrinho, como vocês veem nessa tabela, cada quadradinho desse é um dos quadrantes, vocês podem ver que esse é considerado dificuldade 2, tá? Como é que funciona o jogo, então? Vai ser um draft, então, por exemplo, eu vou começar jogando, eu vou ser o primeiro jogador, eu vou rolar o dado, eu escolho um e o Euler escolhe o seguinte, o Euler sempre escolhe o dado mais valioso, ou melhor, que responde ao menor número. Se ele tiver o 3 e o 2 para escolher, ele vai escolher sempre o 3, depois ele vai escolher o 2, depois o X, depois o T, depois a linha reta, a curva, e por último a meia quadra. Essas vão ser sempre as opções de escolha dele, tá? Aí eu vou desenhar a normal, e aí vai ter a pontuação. Como é que funciona a pontuação no final do jogo? É o seguinte, o maior caminho é que ele não pontua, só eu pontuo. As pontes, ele vai pontuar as que eu não pontuar. As 11 landmarks, né, que são 9 prédios e 2 parques ali, que não tem prédios, ele pontua o que eu não pontuar. Prédios, a mesma coisa, tem um total de 100 prédios, ele vai pontuar o que eu não vou pontuar. As árvores, são a mesma coisa, aqui também tem 100 árvores. Esses grids, que são os cantinhos aqui, onde a gente termina, ele vai pontuar o que eu não pontuar também. O total que tem aqui para pontuar seriam 80. E os draftings é a mesma coisa, aqui a gente vai ver a pontuação dos bônus que eu peguei, tem um total de 40 pontos, o que eu não pontuar ele não pontua. Detalhe, eu ainda continuo pontuando a quantidade de pontos que eu cruzar, e ele pontua tudo. Então, é bem difícil, na verdade. Então, vamos lá, vamos começar. Opa, esse aqui caiu para cá. Então, nós temos essa configuração. Eu sou o primeiro jogador, né, Então, eu vou começar jogando, eu vou fazer o seguinte, deixa eu deixar aqui do lado, para vocês saberem o que eu estou escolhendo. Eu vou pegar um X aqui para começar. Então, esse aqui vai ser a minha primeira jogada, esse X eu vou fazer, deixa eu pensar que está, eu vou tentar fazer uma tática que não deu muito certo até agora, mas vamos lá. Vou fazer esse X aqui. Então, o Euler tem que escolher um desses. Qual que ele vai escolher? Ele vai escolher o mais valioso, que também é um X. E aí sobrou mais um X para mim, se eu quiser, eu posso escolher outro, mas eu vou pegar X para ir preenchendo mais no início. Então, esse X eu posso botar aqui. Aí sobrou isso aqui, o Euler vai escolher esse daqui, e eu tenho essas duas opções, que é uma curva. Então, obviamente, eu vou usar uma curva e a outra vai ficar com o Euler. A questão é aonde eu irei colocar essa curva. Eu vou colocar essa curva aqui. Aqui, é. Vou colocar essa curva aqui. Muito bem. Esse foi o primeiro turno. A gente risca aqui. Acabou o primeiro turno. Eu vou tentar jogar rápido, não jogar muito pensando, para vocês terem uma ideia mesmo do jogo. Agora a gente faz o quê? Pega os dados, rola novamente. E aí começa pelo Euler. O Euler vai pegar o mais valioso, no caso esse 2 aqui, que seria muito bom. E é isso, o bom para mim é isso aí. Deixa eu botar para o lado aqui. E eu vou pegar... Deixa eu ver se eu posso encaixar. Eu nem posso. Até posso. Mas não sei se é negócio encaixar. Tem um T ali. O T também é interessante. Eu falei que não ia pensar muito, mas já estou pensando. Eu vou pegar esse T aqui. Vou pegar o T, vou deixar ali. O T eu vou botar aqui. Fazendo isso, eu já posso liberar um bônus para mim. Qual bônus eu vou liberar? Eu posso escolher qualquer um. Eu vou reservar já uma rerolagem ou escolha de dados. Vou marcar esse aqui para mim. Aí o Euler, agora a vez dele, ele vai pegar o X. Sobrou isso aqui. Eu vou pegar essa linha reta. E onde é que eu vou com essa linha reta? Essa linha reta, eu vou começar a descer aqui. Eu vou cruzar a ponte com ela. E aí sobrou duas curvas. Uma é para o Euler. Já separei para o lado. E eu ganho essa curvinha aqui. Onde é que eu vou usar essa curvinha? Essa curvinha... Eu vou botar essa curva... Vou botar essa curva aqui. Pronto. Acabou já. Segunda rodada. Vamos lá. Aí o que eu vou fazer agora? Vou rolar de novo. Só que agora quem escolhe primeiro sou eu. Putz, não deu muito bom isso aqui. Bom, eu vou ficar... Com o X eu posso usar. Agora eu posso. Então eu vou botar o X aqui. Botar o X aqui. Vez do Euler, ele vai escolher um X. Sobraram essas opções para mim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o T e vou botar ele aqui assim. Com isso eu cheguei em mais uma landmark. Aqui eu tenho direito a outro bônus. Que bônus eu vou pegar? Deixa eu pensar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse bônus do 2 aqui já. E eu vou... Putz, eu devia ter usado o bônus do 3. Não do 2. Mas agora foi. Usei o do 2, vai do 2 mesmo. Não vou corrigir isso. Então aqui e aqui. Andei 2 para baixo. Bom, mas se bem que o 3 eu posso usar. Sobre aqui o Euler vai pegar esse. Vai sobrar um. Esse 1 eu vou vir para o lado aqui. Esse cara aqui. E o Euler fica com esse. Acabou mais uma rodada. Preenche aqui. Agora é a vez do Euler escolher. Primeiro. Então a gente vai pegar os dados. Colamos. Olha só. Olha aí. Agora vem coisa boa aqui. O Euler vai pegar esse 3. E é a minha vez. Vou pegar um 3, um X e uma curva. Poderia pegar um 3. Vai ser isso mesmo. Vou pegar. Esse 3 aqui. Mas esse 3 não vem em uma hora boa. Porque eu não tenho muito linhas retas para ir. Porque o ideal fosse que ele viesse depois. Eu poderia ir para baixo. Ah, eu posso fazer isso aqui. Aqui eu posso fazer 3. Eu vou vir aqui para o lado. Fica ruim. Que daí ele fica aquela quadra. Mas eu posso em 2. 3. Muito bem. Foram 3. Agora é a vez do Euler. Ele vai pegar o X. Sobrou para mim o T ou uma curva. O que eu vou usar? Eu vou usar o T aqui em cima. Eu vou usar o T aqui em cima ou lá embaixo. Vou usar o T aqui em cima. Tá? E aí sobrou. O Euler pega uma curva. Sobrou uma curva para mim. Essa curva eu vou usá-la. Não. Ali eu vou fazer outra coisa. Essa curva. Eu vou usar. É. Eu vou ter que usar aqui embaixo mesmo. Talvez eu não tenha. Ah. Posso usar ali também. Para começar a fazer aquele caminho. Mas não. Vou fazer. Vou fazer aqui a curva. Não. Vou fazer aqui. Falei que não ia estar pensando muito. E já estou pensando muito. Não adianta. Foi mais uma rodada. Foi o Euler primeiro escolher. Agora sou eu que escolho o primeiro. Eu tenho essa habilidade reservada ali. Eu estou esperando vir uma rolagem boa. Por exemplo, essa. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar essa habilidade. Mas eu não vou usar como rerolagem. Eu vou usar ela para escolher os dados que cada um vai ficar. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses três dados para mim. E vou dar esses três para o Euler. Então eu peguei ali. E aí eu posso escolher a ordem que desenho esses dados. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar desenhando o X aqui. E aí com um desses dois eu vou vir aqui para baixo. Então. Na verdade esse cara tem que vir até aqui. Então. Um. E dois. Parei no meio da ponte. E esse outro dois eu vou usar aqui. Um. Opa. Passei um pouco. Eu estou aqui. Dois. Me emocionei. Beleza. Essa aí foi mais uma rodada. Agora é a vez do Euler escolher primeiro. Tá. Então essa habilidade de rerolagem pode ser isso também. Para você escolher dados bons. Bah. Olha. Que rolagem terrível essa do Euler. Então começa ele. Ele vai pegar o T. Não. Ele vai pegar o T. E sobra esse T para mim. Tá. Onde é que eu vou colocar esse T? Esse T eu posso colocar aqui. Tá pessoal. Porque eu passei um pouquinho. Mas eu posso fazer isso aqui. Tá. Só para ajeitar aqui. Eu já ajeito isso aqui. Aí o Euler agora. Ele pega isso aqui. Só para mim uma curva. Onde é que eu vou botar essa curva? Nossa. Está ruim essa curva para mim. Bom. Eu vou fazer uma coisa que eu não queria fazer. Que é usar essa curva aqui. Eu mexi um dos dados aqui pessoal. Ele era isso aqui. Então eu vou usar a curva para cá. E eu aciono mais um bônus. E qual vai ser o bônus que eu vou usar? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse bônus aqui de uma vez. Ou eu vou reservar mais uma rolagem. Não. Eu vou reservar esse bônus aqui. Para eu fazer pontos nas árvores aqui. Eu posso andar três. Uma. Duas. Três. Tá. Muito bem. E agora o Euler pega esse aqui. E aí eu ainda tenho esse cara aqui de meia quadra. Tá. Onde é que eu vou andar com essa meia quadra? Eu vou andar aqui essa meia quadra pessoal. Só para eu acionar mais um bônus. E eu vou. Eu tenho ainda duas vezes. Eu vou reservar mais um bônus de rerolagem. Que foi bom para mim. Quem sabe seja. Bom. Fechou. Fechou essa rodada aqui. Agora sou eu. Quem sabe. Opa. Deixa eu ajeitar aqui a folha. É. Vamos ver. Hum. Nossa. Que rolagem terrível. Essa minha também. Então vamos ver aqui agora. Tem só curva. Tem que pegar. Ah. Eu vou usar meu bônus de rerolar aqui. Azar. Ficou ruim para mim. Vou usar ele rerolando agora os dados. Tá. Não adiantou muito. Melhorou pouco. Mas ok. Bom. Eu vou pegar esse X. Se é que eu posso usar ele. Eu não posso usar ele lá em cima. Mas não me serve muito. Na verdade. Tinha que ter olhado isso antes de rerolar. Mas eu não vou deixar ele de bobeira aqui. Eu vou usar esse X aqui. Que deve dar aqueles pontos ali. Que eu não tenho quase. Eu fiz um X. O Euler pega esse outro X. Aí sobrou isso daqui. Tem essa curva aí. Olha. Essa curva ficou bem ruim para mim. Pois é. Tem muito o que fazer. Eu acho que... Na verdade essa curva não me serve. Eu acho que eu vou ter que pegar os pequenininhos ali mesmo. Eu vou pegar os pequenos. Vamos pensar. Falei que não ia pensar muito. E estou pensando um monte. Ah. Eu vou pegar esse... Vou pegar o pequeno mesmo. Pessoal. Não tem muito o que fazer. E eu vou fazer esse risco aqui. Tá. Aí o Euler pega uma curva. E sobra um pequeno. No fim deu na mesma. Não precisava ter demorado tanto. Porque agora eu poderia usar a curva se eu quiser. E é o que eu vou fazer. Eu vou usar a curva aqui. Não. Não vai fazer muita diferença para mim. Eu vou usar o pequeno de novo. Para eu avançar aqui. Tá. E aí ele fica com isso aqui. Foi mais uma rodada. Vamos lá. Muito bem. Aqui. Agora é o Euler que escolhe primeiro. Ele vai pegar... Esse X aqui. Sobrou para mim T. Linha reta. E ali. Eu vou usar esse T assim. Eu vou usar o T aqui embaixo. Tá. Usei o T. O Euler vai usar o T também. Sobra uma linha reta para mim. Que eu vou usar para... Completar essa ponte aqui. Tá. Com isso eu já tenho um caminho fechado. Pelo menos. Não passando por muitas pontes. Mas eu usei. O Euler usa esse. Eu uso esse daqui. Que eu vou usar para fechar aqui. Tá. Muito bem. Foi aqui. Só faltam duas rodadas. Tá. E aí agora. Sou eu que escolho o primeiro. Eu não tenho bônus nenhum. Olha. Saiu. Finalmente saiu um 3 aqui. Né. Saiu um 3. E o resto saiu muito meio fraco. Vou pegar o 3 para mim. Tá. Esse 3. Por mais que eu não use todo ele. Eu vou usar ele para completar aqui 2. Que eu posso usar até 3. Eu fecho esse caminho. Passo por mais uma ponte. Aí é o Euler que joga. Ele vai pegar esse aqui. Aí sobrou isso aqui para mim. Eu posso usar isso aqui. Eu estou com pouco objetivo. 1, 2, 3, 4. Só eu usei até agora. Eu vou usar então isso daqui. Deixa eu ver. Se eu for aqui. Aquele prédio eu já visitei. Eu vou vir para cá. Aquele aí. Pelo menos eu ganhei mais ponto. Com esse aqui. E eu visito aquele Leandro Marque. Eu posso ter mais um bônus. Qual bônus eu vou usar? Eu posso usar a linha reta. Eu posso liberar o caminho de pedestre. Que dá bastante ponto no fim. Mas também não vai ajudar muito. Sabe o que eu vou fazer? Vou pensar em pontuação. Eu vou usar esse aqui mesmo. Que vai me dar 6 pontos. E eu vou fazer isso aqui. Ah não. Bom. Agora fiz. Eu podia ter feito isso agora. Que agora eu fiz azar. Não vou rasurar. Opa. Não. Está certo. Então. Aqui. O Euler vai usar esse daqui. Que eu acho que nem era esse. Eu acho que eu mexi. Mas não importa. Aí eu vou pegar. Porque ele ia usar mesmo. Eu vou pegar esse daqui. Eu vou fazer o que com ele? Eu vou fazer esse aqui. Na esperança da última rodada ali. Eu consegui pegar mais esse Lando Mark aqui. Tá? Aí isso aqui terminou a rodada. Vamos para a última rodada. Bom. Começa com o Euler. Ele pega esse 2. Sobra isso aqui. Eu vou pegar. Esse 2. Obviamente. Tá? E eu vou vir. Com esse 2. Para onde? Eu tenho que fazer ponto. Eu vou vir aqui. 2. Bem certinho. Eu passo do lado daquelas árvores ali. E eu libero mais um bônus. Que bônus eu vou liberar? Olha. Olhando os dados ali. Isso aqui me dá 6 pontos. Isso aqui me dá 5. Eu vou pegar esse cara aqui. Vou reservar. Aí é o Euler. Ele vai pegar esse X. Sobra o T para mim. Tá? O T. Onde é que eu vou botar esse T? Pois é. Onde é que eu vou botar o T? Não me dá muito ponto. Eu não posso botar nos... Estou achando que eu vou deixar o T. Eu vou pegar a curva. Porque daí eu posso visitar esse cara aqui com a curva. Eu já usei ali o caminho de pedestre. Eu ganhei esse ponto. E aí eu posso ganhar mais um bônus. Tá? E o bônus que eu vou ganhar vai ser... Olha. Vai ser esse daqui. Que aí eu vou andar para baixo. E aí o Euler, aliás, é esse. E esse aqui eu também uso. Que eu vou fazer esse caminhozinho aqui. Beleza. Fiz esse caminho. E acabou. Acabou o jogo, né? Eu fui o último. Essa aqui é a última rodada. Acabou. Nós vamos para a pontuação agora, pessoal. Vamos lá. Como é que funciona a pontuação? Eu tenho que pegar o meu maior caminho aqui e fazer. Eu acho que o meu maior caminho fechado pode ser começando aqui. Eu tenho uma esquina. Duas. Três. Opa. Desculpa. Vamos ver aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Se eu tivesse feito alguma coisa aqui por dentro, eu teria conseguido mais esquinas. Mas não dá. Essa aí é o meu maior caminho. Então deu nove. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E nove. E eu cruzei. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Vezes. Nove. Que vai dar. Cinquenta e quatro. Agora as pontes. Né? As pontes. Tá? Eu vou fazer o que? Eu vou contar quantas pontes. Eu contei seis pontes. Então eu vou marcar aqui. Bridge. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro. Aqui. Cinco. Seis. Isso me dá. Trinta e seis pontos. Bom. Como eu não cruzei só uma. O Euler faz esse ponto. Que é. Um ponto pra ele. Tá? Agora os landmarks. Quantas eu passei, né? Eu passei. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Quase passei nessa. Não deu. Sete. Então. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Então eu fiz vinte e oito pontos. Eu fiz vinte e oito. Sete. Então ele. Sete são onze. Então ele passou em quatro. Que dá dez pontos pra ele. Ih. Tô vendo que eu vou perder de novo. Tá? Prédios. Agora a gente vai ter que ver quantos prédios eu visitei. Tá? Olha só. Então eu vou pegar a vermelhinha aqui. Ó. Vamos começar por aqui. Um. Prédio. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Ali foi. Esses aqui são landmarks. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Trinta e um. Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Trinta e seis. Aqui. Trinta e sete. Trinta e oito. Trinta e nove. Quarenta. Quarenta e um. Quarenta e dois. Quarenta e três. Esse aqui também conta. Quarenta e quatro. Porque eu passei aqui na frente. Então deu. Quarenta e quatro. Como são cem. Quarenta e quatro. Sobraram cinquenta e seis. Para o Eider. Aqui ele já fez mais pontuação que eu. Agora começa a ficar ruim a coisa. Quer ver? Árvores. Vamos contar as árvores. Quantas árvores eu visitei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. E é isso, né? Deixa eu botar em outra cor. Porque essa cor não vai aparecer. Então eu fiz vinte e cinco. Logo o Euler fez setenta e cinco. Aqui a coisa começa a ficar ruim. Grids square. Esse eu acho que até eu fiz mais. Da outra vez que eu joguei. Cinco mais seis. Onze. Com mais cinco. Dezesseis. Com mais quatro. Vinte pontos eu fiz. Então eu fiz vinte. Isso, pessoal, tem um total de oitenta. Então o Euler fez sessenta. E agora aqui os bônus. Eu fiz um mais quatro dá cinco. Com mais um seis. Seis, doze. Doze, né? Doze com três. Quinze. Dezenove. Dezenove com seis. Eu fiz vinte e cinco. Tá? Vinte e cinco. E esse total são quarenta. Significa que ele fez quinze. E agora a gente vai somar a minha pontuação e depois a do Euler. Eu, como bom professor de matemática, obviamente vou usar uma calculadora. Cinquenta e quatro mais trinta e seis mais vinte e oito mais quarenta e quatro. Aí tem um detalhe, né? Eu cruzei seis pontes. Então um dessas pontuações eu vou deixar de fora. Que vai ser essa daqui que é a menor, né? Então mais quarenta e quatro. Então vai ser mais vinte e cinco. E mais vinte e cinco. Que é da cinquenta, né professor? Duzentos e doze. Olha pessoal, foi a minha melhor pontuação até agora. Será que eu vou ganhar a primeira? Porque eu não ganhei nenhuma ainda. E agora a gente vai pontuar o Euler aqui. Aqui ele tem onze. Onze com cinquenta e seis. Ele tem sessenta e sete. Sessenta e sete com setenta e cinco. Cento e quarenta e dois. Não deu. Mais sessenta. Ele vai para cento e dois. E mais quinze. Ele vai para duzentos e dezessete. Por cinco pontos eu não ganhei. Então tá aí pessoal. Mais uma vitória do Euler. Eu tô na busca da vitória. Não chego lá. Mas quem sabe eu consigo. Então tá pessoal. Modo solo do jogo tá aí. Eu acho muito divertido esse modo. Bem desafiador. Eu não ganhei. Joguei umas quatro, cinco vezes. Espero que tenham gostado. Vamos lá pessoal. Acompanha aí. Tá sendo financiado no Kickstarter esse jogo. Espero que tenham curtido mesmo. Eu curto bastante esse aí. Modo solo do V10. Deu quinze, vinte minutos de partida. E tu joga e se diverte bastante. Bem desafiador. Valeu pessoal. Um abraço. Até a próxima.